A androantos espongiosos, ou simplesmente sete cascas, recebe esse nome graças à aparência do seu tronco, que possui várias cascas e se soltam com facilidade. A árvore é chamada de várias outras formas, de acordo com a região do Brasil. Bordão de Velho, Samaneiro e Engade Pobre são alguns deles. As sete cascas é uma árvore de copa larga, com altura que pode variar de 8 a 20 metros. Logo após as primeiras chuvas, que acontecem normalmente entre agosto e novembro, suas flores amarelas desabrocham, recebendo a visita de beija-flores e abelhas. Essa espécie ocorre em boa parte do nordeste, mais precisamente nos estados de Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco, Piauí e Sergipe. Música 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 Música